Como no estadual, ele dominou a premiação dos melhores do Goianão. Além de artilheiro da competição, Luiz Fernando do Atlético se consolidou como o melhor atacante e o craque da edição de 2023 e fez questão de abraçar cada homenagem. No começo do ano eu falei com meus pais, minha esposa, que esse ano eu ia em busca de troféries individuais. Eu acho que eu nunca tinha ganhado ainda na carreira e hoje estar aqui recebendo esses três troféus para mim é gratificante demais, estou muito feliz. Completam a lista dos melhores da competição o goleiro Tadeu do Goiás, o lateral direito Fábio do Anápolis, zagueiros Lucas Gasal do Atlético e Bruno Melo do Goiás, lateral esquerdo Sander do Goiás e volantes Renato da Aparecidense e Ralf do Vila Nova. Eu agradeço a Deus primeiramente, meus familiares e claro, os meus companheiros, se não é eles, eu não estaria aqui. Claro que toda conquista quando é individual, é pessoal, você valoriza muito, mas eu trocaria essa por uma valorização junto com o meu grupo, mas infelizmente não foi o que aconteceu. A lista de homenagens continua no meio campo com Ariel do Anápolis e Shailon do Atlético. E além de Luiz Fernando, Nicolas do Goiás divide o ataque da seleção do Goianão. Luiz Carlos Vinc do Anápolis foi escolhido o melhor técnico. E o garoto de apenas 19 anos do Vila Nova, Rodrigo Gelado, foi eleito o jogador revelação dessa edição. Muita areia para comer ainda, muita grama, é isso aí, estou focado e agora é trabalhar mais ainda. Satisfação principalmente por ver um atleta vindo da base igual o Gelado e o Ralf, que para mim é o jogador mais fantástico, eu já tive a oportunidade de conhecer, o multicampeão que está ganhando, vamos dizer assim, talvez até seu último título individual de grande destaque, então a gente fica feliz por isso. As escolhas dos melhores do Goianão foram feitas por votação aberta. Jornalistas esportivos, representantes de clubes e torcedores analisaram a atuação dos vencedores durante a realização dos 80 jogos que marcaram a competição, que deve manter o mesmo formato em 2024. Está prometido já para a próxima edição do Campeonato Goiano, vamos sentar agora e procurar corrigir alguns defeitos, algumas falhas, para que a gente possa ter um campeonato em 2024 melhor ainda. Foi uma fórmula boa e foi justa, e a gente espera cada ano mais o campeonato melhorar, porque foi um campeonato de muito bom nível. O árbitro Jefferson Ferreira e o assistente Bruno Pires também foram homenageados pela Federação Goiana de Futebol. A festa dos melhores aconteceu no Palácio das Esmeraldas, onde o governador Ronaldo Caiado revelou uma boa notícia em relação ao estádio Serra Dourada. Eu autorizei ao presidente da Goinfo a fazer a licitação de iluminação do Serra Dourada, que vai custar aos cofres públicos 11 milhões de reais, mas voltará a ser o Serra Dourada para poder ter ali aquilo que é fundamental, ou seja, aquele local que é especial para nós goianos, que ao mesmo tempo poderá dar guarida ali a todos os grandes eventos do Campeonato Brasileiro, como também dos eventos do nosso Campeonato Goiano.